Olha só, pra você que nos acompanha aqui no nosso programa do Tanilo, quero trazer pra você agora uma informação sobre a Diocese de Jacarezinho, que inclusive foi realizada uma reunião de articulação. Os detalhes você vai receber agora aqui na tela do programa do Tanilo. Dá uma olhadinha. Aconteceu na manhã desta última quinta-feira, dia 13, em Jacarezinho, na sala do Tribunal Eclesiástico, a reunião de articulação das Dioceses de Cornélio Procópio e Dioceses de Jacarezinho. Tiveram presentes os bispos Dom Manuel e Dom Antônio Brás Benevente, Conselho de Leigos das Dioceses do Norte Pioneiro. A reunião teve como objetivo a questão dos pedágios de Jataizinho e Jacarezinho e a duplicação da BR-369, abaixo-assinado, que está acontecendo nas paróquias e que será entregue à Justiça Federal. Questão da penitenciária para o Norte Pioneiro, que aconteça e seja humanizada. A Faculdade de Medicina, já aprovada pela ex-governadora e que precisa ser instalada em Cornélio Procópio. A Faculdade de Medicina, já aprovada pela ex-governadora e que é uma das trad fluições de Jataizinho, que é um Ministro social da BR-372. A Faculdade de Medicina, já aprovada pela ex-governadora e que ainda é um pouco a questão dos de um comissão que é um análise.